O trabalho para descobrir as causas e responsabilidades pelas mortes do servidor público Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e da mãe dele, Luzia Tereza Alves, de 85, continuam na delegacia de homicídios. Algumas testemunhas já foram ouvidas e outras devem prestar depoimentos durante a semana. O delegado disse que vai se pronunciar em breve, assim que receber os laudos que informam o que causou as mortes das vítimas. Que embora o caso siga em segredo de justiça, já é possível afirmar que a doceria não contribuiu com os óbitos. Que os doces foram comprados em uma loja que fica em um empório e transportados até a casa da família, onde tinham outros alimentos que também foram periciados. Ele agora aguarda também por esses resultados. Leonardo e Luzia passaram mal cerca de três horas depois de compartilharem o mesmo bolo de pote. Mas, segundo as investigações, eles também comeram outras coisas no mesmo dia em que foram para o hospital e morreram logo em seguida. A mulher que comprou os doces chegou a ser ouvida por cerca de cinco horas. A polícia descartou qualquer tipo de falha por parte da doceria. Luiz Gustavo é advogado, mas também primo e sobrinho das vítimas. Segundo ele, o caso vai ser concluído em poucos dias. A Polícia Judiciária Goiânia está tratando como homicídio. Homicídio duplo. São dois homicídios. É um direcionamento que dá para as investigações, se ao final da investigação entender que não é homicídio, vai direcionar então para a delegacia específica. Mas eu imagino que por conta de todo o aparato de uma delegacia especializada que tem a delegacia de homicídio, pode acelerar a investigação. São laudos, os exames, então tem exames do IML, exames dos alimentos, colheita de provas testemunhais. Eu imagino o sistema de segurança, de compra, do momento da compra, quem comprou esse produto, que forma foi comprada, que dia. Então, tudo isso requer um aparato estrutural do Estado para fazer essa apuração. Durante a entrevista, o advogado revela que um depoimento muito importante deve ajudar a polícia a esclarecer o caso, o do filho de Leonardo. Até o final dessa semana, serão ouvidos os familiares das vítimas. Os filhos, o esposo, que foram pessoas que estavam envolvidas naquele momento do ato, que ele comeu. Então, essas pessoas serão ouvidas até para que a polícia judiciária consiga montar todo esse quebra-cabeça e dar uma resposta que a sociedade precisa de forma segura, de forma indene de dúvida de quem causou este crime.